E aí, eu gosto quando você pensa positivo. Vou me foder bonito. É, já matou ele, eu vou vazar. Foda-se. Vai, ninguém abrir o... Ai, de graça. Tem que abrir o quê, vai? Véi, é muita emoção, véi. Vai, já tenho... Ih, não gostei. Tô marcando o carpinteiro na parede. Lá vem, lá vem. De graça do Twitch. Ó. Véi, eu tô escutando minha voz, hein. Ai, meu cu. A caveira devia tá aqui comigo. Ela tá viajando, véi. De graça, véi. Precisa de ajuda aqui. Tá carregando. Porra, do Capitão, véi. Graça, vou morrer. Ai, 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 sabia? Capitão e Finca. Porra, véi. Eu, eu ali, fighting a good war ali e ninguém ajuda. Aí, então, pega os caras, tem outro. Cadê ele? Pega por trás, véi. Capitão e a Finca, tão aí os dois, ó. Não morreu. Vai, assina o seu cu, aí, então. Toma, já foi um. É, falta o Capitão e a Finca. É, o Capitão. Ó lá, ó lá. Nossa, errada. Tô de novo. Ó. Mata, olha, cuidado, Finca. A outra, Finca. Finca, Finca. Ah, caraca, ah, tá ali no canto, véi. Olha aí. Nunca vi. Olá. Olá. Olha. Olha. Vete a porra da... Isso aí, da desgraça. No, no bem, suba. Olha que o cara tá em outro lugar, véi. Que gostei. Onde é que eu sei que eu tava a olhar, véi?